Música 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 E na missa é a revolução E se esclava o rio da polícia redor E na missa é a revolução 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 A missa é a revolução E na missa é E na missa é a revolução E na missa é a revolução E na missa é a revolução E na missa é E na missa é a revolução 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 A CIDADE NO BRASIL